Oh Isabel Já tanto tempo passou e essa mancha ficou No meu pobre coração que continuou a sugerir por ti Oh Isabel Os teus beijos foram mel e os seus braços novos esperam Consigo jamais desfazer Há um ditado que diz Que águas passadas não falam do Elohim E portanto não consigo jamais, meu amor, esquecer teus carinhos Oh Isabel Os teus beijos foram mel e os seus braços novos esperam Consigo jamais desfazer Há um ditado que diz Que águas passadas não falam do Elohim E portanto não consigo jamais, meu amor, esquecer teus carinhos O sabor dos teus lábios Teus seus braços novos esperam do Elohim E portanto não consigo jamais, meu amor, esquecer teus carinhos Oh Isabel Os teus beijos foram mel e os seus braços novos esperam do Elohim Os teus lábios foram mel e os seus braços novos esperam E os seus braços novos esperam do Elohim E os seus braços novos esperam do Elohim E portanto não consigo jamais, meu amor, esquecer teus carinhos E portanto não consigo jamais, meu amor, esquecer teus carinhos E portanto não consigo jamais, meu amor, esquecer teus carinhos Obrigado.